E aí, pessoal, tudo bem? André Bona, do Blog de Valor, mais uma vez, fazendo um vídeo aqui sobre investimentos. E o vídeo de hoje, eu acho que é um vídeo bem polêmico, tá? É um vídeo que vai quebrar alguns paradigmas aí que talvez você tenha, né? Que você não parou mais detalhadamente pra pensar sobre isso aí. Bom, o que eu vou falar hoje é sobre a farsa da rentabilidade real no título Tesouro IPCA. Olha só que assunto louco que eu coloquei aqui pra vocês, hein? Pois é, mas quando a gente vai trabalhando no mercado e vai também vendo materiais que são colocados na internet e tudo mais, você vai fazendo a sua visão crítica, você vai olhando e fala, poxa, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz e tudo mais. Então, isso é um assunto que eu acho que é importante que seja desmistificado, porque às vezes você pode estar repetindo uma ladainha sem nem se dar conta e você é pior. Você pode estar achando que você está fazendo uma determinada coisa sem pensar um pouco mais sobre ela. Bom, esse vídeo, o que me inspirou a fazer esse vídeo foi um artigo que eu li num blog chamado O Pequeno Investidor. Por que eu estou fazendo um artigo inspirado no artigo do blog O Investidor? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque o blog O Pequeno Investidor, o blog O Pequeno Investidor, ele não existe mais, tá? Desde o ano passado, 2015, ele acabou, ele foi retirado do ar e tudo mais. E ele tinha um artigo lá que falava sobre exatamente esse assunto que a gente vai falar e eu li ele já há muito tempo, né? Já vi, era um blog que eu gostava de ver as informações muito bem detalhadas e tudo mais. E esse artigo especificamente me chamou a atenção e eu deixei ele na gaveta, anotei num papel, ficou lá anotado e falei, pô, um dia eu quero falar sobre isso com o pessoal que acompanha meu canal porque eu acho que é uma informação legal. E num outro dia, eu estava vendo um vídeo na internet e vi um vídeo que, para começar, eu fiquei preocupado, porque ele fala exatamente também sobre esse artigo, só que a pessoa que fez o vídeo disse assim, vocês não vão achar material na internet em lugar nenhum falando isso que eu vou falar porque é a primeira vez que isso aparece. Só que o vídeo é de 2016, isso já estava escrito no blog do Investidor, provavelmente de 2013 ou 2012. Então, também a internet tem essa vantagem, não tem mascarado, caem as máscaras de todo mundo, entendeu? Então esse é um ponto que eu acho que a gente tem que ficar ligado. Bom, mas vamos nos ater aqui ao tema. Quando a gente diz que alguém vai investir no Tesouro IPCA, todos nós, você e tal, pode pensar assim, a vantagem do Tesouro IPCA é que eu garanto uma rentabilidade real, ou seja, uma rentabilidade acima da inflação. Esse é o conceito que todo mundo opta quando vai investir num determinado investimento, cuja rentabilidade seja IPCA, que é a inflação, mais uma taxa fixa adicional de rentabilidade. Então, vamos entender o que é rentabilidade real. Rentabilidade real é a seguinte, vamos supor que você fez um investimento e você ganhou 10% no ano, tá? Só que a inflação no ano foi de 5%, 5%. Então, observe que você não ganhou em termos reais 10%. Você ganhou em termos reais a diferença entre o que rendeu a sua aplicação financeira e descontando a inflação. Por quê? Porque se você render só a inflação, você não ganha, na verdade, em rentabilidade real, você não ganhou nada. Por quê? Porque você simplesmente, se você comprasse um carro de 100 mil, agora esse carro custa 65 mil pela inflação, então você vai continuar comprando a mesma coisa. Então, a gente diz que nesse caso você não teria rentabilidade real. Então, quando a gente fala em rentabilidade real, é rentabilidade acima da inflação, tá? Você não pode pegar o 10% de rentabilidade diminuído 5%. A conta matemática é um pouquinho mais complexa, tem uma multiplicação de fator percentual e tudo mais, mas eu vou simplificar assim para a gente ficar dentro da didática do conceito. Então, vamos só imaginar, tá? Fazendo essa ressalva matemática, que você tem uma rentabilidade de 10% e 5% foi inflação, então, fazendo essa continha de padeiro, 5% seria a sua rentabilidade real, ou seja, o que rendeu acima da inflação. Bom, quando você compra um título do Tesouro IPCA, por exemplo, o que acontece? Ele rende IPCA mais uma taxa percentual ao ano. Vamos chutar que seja, sei lá, 6%, tá? Então, você vai comprar um título IPCA para o convencimento 2024, daqui 10 anos de quando eu estou fazendo esse vídeo, né? E aí, 10 não, quanto que é? 8, né? 8, passa rápido. 8 anos, aqui é 8 anos. Então, o que acontece nesse caso? Você vai garantir que toda a inflação no período você vai resgatar, quando você resgatar o seu título, e mais um ganho real de 6% ao ano, que foi o exemplo que eu dei aqui agora. Então, isso te faz pensar que você, quando coloca um investimento no Tesouro IPCA, você sempre está com a rentabilidade real garantida, que é essa de 6%. Porém, existe um ponto que pouca gente se atenta. Como é que é feito o cálculo do imposto de renda quando você faz um investimento desse tipo, ou de qualquer investimento? Ele considera a diferença entre o seu investimento e a diferença entre quanto você vai resgatar no final. Então, quando você tem um imposto de renda, que vai incidir sobre essa rentabilidade, ele incide também sobre a variação que caberia ao IPCA. Certo? Então, veja, se eu pego um título que me renda, num ano, IPCA mais 5%, e o IPCA naquele ano, depois do ano, tenha sido 5%, como eu falei, a conta não é essa. Você tem que pegar, adicionar o IPCA e depois adicionar o mais 5%. Mas só para simplificar a matemática. Então, isso significa que você, por exemplo, investiu 100 mil e está com 110 mil. Certo? 5 foi a inflação e 5 foi a rentabilidade real do título. Só que o imposto de renda vai incidir sobre os 10 e não só sobre os 5 da rentabilidade real. Então, a parte da inflação também vai ter a incidência do imposto de renda. Então, isso significa que você não tem uma garantia da rentabilidade daquilo que foi pactuado. Porque o impacto dos custos da operação no Tesouro e também o impacto do imposto de renda vão incidir sobre toda a diferença. Então, às vezes, um título que renda 5% de rentabilidade real, na verdade, descontado isso, pode chegar a 3, a 2, depende. E aí, você começa a prestar atenção numa coisa. Muita gente fala assim, se a inflação subir muito e eu estou num título IPCA, eu vou me dar bem. Mais ou menos. Por quê? Porque se ele sobe muito, se esse título rende, por exemplo, se o IPCA for 8% e você ganhar 8 mais 3, então, observe que a proporção que o imposto de renda vai comer do seu investimento é muito significativa da inflação. Então, isso pode gerar, teoricamente, um cenário onde a sua rentabilidade real possa, inclusive, ser negativa. Porque o 15% sobre a maior parte da inflação vai impactar naquela outra parte que você ganha. Então, quanto maior a inflação, menor vai ser a sua rentabilidade real. Entende? Então, se você compra um título hoje, por exemplo, IPCA mais 5, e a inflação sobe daqui para o final, a sua rentabilidade real não vai ser menor. Não vai ser... A sua rentabilidade real não vai ser maior. Ela vai ser menor. Porque a parcela do imposto que vai incidir sobre a parte do IPCA vai ser maior, porque ele aumentou. Então, isso pode fazer, teoricamente, com que você consiga, inclusive, ter uma rentabilidade real negativa. Olha que coisa interessante isso, né? Ninguém nunca faz essa conta, né? Agora, o que eu acho dessa informação que eu estou te dando? Isso é um exercício matemático que a gente fez. Só que eu tenho uma opinião meio babaca sobre isso. O que eu acho disso? Eu acho inútil essa informação que eu te dei. Até agora, eu só te dei informação inútil. Mas vai servir para você pensar em algo que você nunca tinha pensado. Por que eu acho que essa informação é inútil? Porque quando a gente olha qualquer outro tipo de investimento no mercado, a gente se baseia é justamente nas rentabilidades brutas, não é nas rentabilidades líquidas. Então, por exemplo, quando alguém diz assim, eu quero investir num fundo DI para acompanhar o CDI. Não é que a pessoa vai acompanhar o 100% do CDI, porque tem um imposto e vai ser retirado. Então, é simplesmente uma forma de você acompanhar o indicador. Ah, eu quero investir num fundo cambial, porque se o dólar subir, eu vou acompanhar a cotação do dólar. Claro, mas vai ter também o imposto de renda sobre essa diferença, da mesma forma. Ah, mas eu quero investir num fundo passivo do índice Bovespa, porque eu quero acompanhar. Claro, mas também vai ter um imposto que também vai incidir. E da mesma forma, quando você compra um título com inflação. Então, quando a gente fala que um título tem uma rentabilidade real, quando você está buscando a rentabilidade real, é importante você entender que matematicamente, essa rentabilidade real, ela é bruta. É bruta. O parâmetro de avaliação do mercado, de referência, é sempre em taxas brutas. Até porque as taxas líquidas variam de investidor para investidor. No prazo que você está no investimento, por quanto você comprou o título, que foi num dia diferente da outra pessoa. Então, tudo isso vai impactar. Então, as referências são sempre brutas. Se você achar que dizer que você não acompanha a inflação num título IPCA, faz sentido, então você está dizendo que também quando você diz que você está comprando um produto que acompanha o CDI, ele também não acompanha. Quando você está comprando o Tesouro Selic que acompanha a taxa Selic, você também não está acompanhando. Porque em todos eles você vai ter que tirar o imposto. Com exceção de alguns investimentos que não têm imposto, mas também a rentabilidade é menor, em termos finais. Quer dizer, pode ser ou pode não ser, mas não vai ser acompanhar o CDI, por exemplo. Então, o que eu acho isso é que, assim, é interessante que você tenha uma visão de investimento sempre num padrão do mercado. Ah, então pode ser que eu invista num título do Tesouro IPCA e ele não acompanha a inflação, ele renda menos que a inflação, ou eu tenho ou não tenho, é possível. Porém, ele vai acompanhar de alguma forma. Pode ser que o acompanhamento dele seja melhor ou pior. Mas ele vai acompanhar aquele indicador, ele vai chegar perto, né? Quando você está fazendo uma corridinha, me acompanha. Não é que a pessoa vai dar os mesmos passos exatamente iguais aos seus. Ela pode ficar um pouquinho atrás, um pouquinho na frente e tal, afastar um pouquinho e voltar. É assim, acompanhar não é ser igual, né? É acompanhar. Só que tem um ponto que me tira um pouco do sério, que é o seguinte. Eu acho que essa farsa que eu falei tem a ver com a farsa matemática, né? Que, como eu expliquei, todos os outros investimentos você vai se basear na rentabilidade bruta e todos terão. Então, nenhum investimento que existe, na verdade, vai acompanhar o indicador, porque sempre vai ter imposto. Mas eu acho que a farsa maior que está é no risco que existe, quando você vê um material na internet, ou em qualquer lugar, ou estuda sobre isso, que tem um canto da sereia escondido por detrás desse fato. Que é o seguinte, muitas vezes o investidor, ele olha aquele conteúdo, né? E tem vídeos na internet que explicam isso e muitos deles falam o seguinte. Olha, você tem aqui o tesouro IPCA, que ele tem essa característica, ele rende dessa forma e tal, 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 e é muito bom, blá, blá, blá. Porém, ele tem esse problema matemático que eu te falei aqui, que eu acabei de falar pra você, qualquer negócio do IR e tudo mais. E aí, o que que rola? Rola o seguinte, que a pessoa fala, pô, mas você tem como sair disso. Sabe como que você sai disso? Você sai disso escolhendo alguns títulos que também acompanham o IPCA, mas que são isentos de imposto de renda. Aí, o que que você que está assistindo um vídeo na internet, ou lendo essa matéria, faz? Plim! Nossa, que interessante! Então, eu tenho a possibilidade de realmente acompanhar, porque existe uma outra forma de investimento que não tem imposto, então que isso vai acontecer melhor pra mim, né? E tem vários exemplos de vídeos assim. Só que o que que está por trás disso? Está por trás disso que esses títulos que normalmente têm essa característica são as debêntures, que são títulos que não são emitidos. O título do tesouro é emitido pelo governo federal, o governo federal garante. Debêntures são emitidas por empresas. Então, se uma empresa quebrar, ou ela tiver uma dificuldade financeira, nada vai te salvar nesse investimento. Então, é uma porta de ilusão pra dizer que este é melhor porque não tem imposto de renda. Não, esse não é melhor porque não tem imposto de renda. Esse não diria nem se esse é melhor. Eu diria que esse é mais rentável, é verdade. Mas ele carrega muito mais risco para o investidor, tá? Então, prestem atenção que muitas vezes um conteúdo que você olha na internet, ele vai bater dizendo que, Ah, mas aqui você pode sair do tesouro IPCA e comprar uma debênture, que aí tem a incentivada, não tem imposto de renda, não sei o quê. Mas aqui por trás está um objetivo de fazer uma venda desse produto, ou promover esse produto. E sabe qual é a realidade máxima disso aqui? É porque esse produto aqui paga uma comissão maravilhosa pra corretora, pro banco e pro cara que está te vendendo. E esse aqui não paga. Então, essa é a realidade. A realidade, então aí você tem um conflito de renda. Então, cuidado na hora de você olhar. Eu não estou dizendo que isso é um investimento melhor ou pior. Eu estou dizendo que você tem que ter uma consciência plena que você, ao tomar essa decisão, está aumentando o risco da sua carteira de investimentos. Isso que você tem que ter ciência. Você não pode achar que é a mesma coisa e que é só uma disputa de taxa. E aí, eu lembro de um exemplo do Twitter que eu vi esses dias aí, algumas semanas atrás, que foi muito interessante também. Uma corretora, alguém de uma corretora, que eu não vou falar qual corretora nem nada, mas se alguém pesquisar na minha timeline, eu acho que até aparece. Escreveu assim, fez uma enquete assim. O que rende mais? Tesouro IPCA, tesouro pagando IPCA mais, sei lá, 6% ou... Estou chutando aqui os números, tá? Ou uma debênture incentivada pagando IPCA mais 5%. Aí, colocou a enquete. Aí, ninguém respondeu. Beleza. Aí... E essa pessoa era uma pessoa que trabalha na corretora. Aí, essa pessoa foi e fez o seguinte. Ela retransmitiu essa enquete para um grupo de pessoas que trabalham com investimentos, que fazem conteúdos na internet, educação financeira e tal. Inclusive, a mim, né? E colocou lá. E aí, educadores, professores, sei lá o que, que eu não lembro. O que que rende mais? Aí, eu falei. Bom, o cara tá colocando essa informação querendo que eu diga que rende mais esse aqui para validar uma oferta que a corretora dele tá querendo fazer para ganhar dinheiro. Só pode. Porque não tem cabimento essa comparação. Então, eu respondi o seguinte. Eu falei. Olha, não é possível te dar essa resposta porque são riscos diferentes. Você não está comparando investimentos de mesmo risco. Você tá comparando investimentos de riscos diferentes. Então, não é possível fazer essa comparação. Aí, ele respondeu depois de um tempo dizendo o seguinte. Não, é verdade. Mas, eu só quero fazer a fórmula matemática. A minha pergunta se atém à questão matemática. Eu falei, o que eu posso te dizer é que a debênture gera mais comissão para a corretora e gera mais risco para o investidor. Essa é a resposta que eu te dou. Então, a história da rentabilidade adicional é verdadeira. Vai render mais. Porém, você tem que ter consciência que você não tá comparando a mesma coisa nem o mesmo nível de risco. Você tá comparando riscos diferentes e você precisa ter consciência disso. Ah, mas eu quero elevar o risco da minha carteira. Não tem problema. Você pode elevar, você pode comprar um título que vai render mais, que tenha mais risco para você. Não tem problema. O grande ponto é você fazer isso com consciência. Se você sabe dos riscos que estão envolvidos, ótimo. Porque se der um problema lá na frente, você sabia que isso era possível. O que não pode é que quando eu vejo muitos investidores saem comprando um monte de coisa que foi ofertada sem ter a noção do risco que está envolvido. E aí, quando acontece um negócio, aí fica chateado e não sei o quê. Quando, na verdade, você tem que entender. Então, esse é o ponto. Não é o ponto que é melhor, nem pior, nem não sei o quê. Não tem melhor ou pior. O que tem é... Você tem ciência do risco que você tá correndo? Tenho. Então, ótimo. Então, se você estiver dentro do risco que você está confortável, eu acho que você toma a melhor decisão que você deve tomar. Com independência e tudo mais. Agora, eu acho importante que você saiba que este produto com maior risco gera mais remuneração para a corretora e para quem está te vendendo do que esse que tem o menor risco. E isso é importante para você avaliar, inclusive, a seriedade ou isenção dessa sugestão de investimento para você. Beleza? Então, ficamos por aqui. Gostou disso aqui? Achou bacana? Não achou? Não fala nada. Maior show, curte aqui, segue o canal, vai no blog de valor, assina a nossa newsletter e vamos trocando ideia aí. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.